Você passou pelo quilo Gui Eu passei pelo quilo? Passou, ele ta aqui na The National Me matou Quase continuar ele ainda Tá bugado esse vídeo da puta Ficou bugado trouxa Seu trouxa Se fudeu Se fudeu Buga ai Fica bugado Ta com o Prime gente Ta com o Prime 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 Batei Ta com o Prime gente Ta vendo? Vocês tem Ta com o Prime? Vocês tem Ta com o Prime? Eu tenho o quilo ficou Prime